Vou tentar não esquecer As palavras que você Disse antes de partir Vou levar você Comigo onde for Mesmo quando não Mesmo quando for Sabe quando vi você O meu tempo quis parar Nos teus olhos encontrei A razão pra não Deixar mais de sonhar Mesmo quando não Mesmo quando for Onde estiver Vou te esperar Mesmo quando não Mesmo quando for Ainda que você Ainda que você Onde estiver Vou te esperar Mesmo quando não Mesmo quando for Ainda que você Eu te espero Vou te esperar Mesmo quando não Mesmo quando for Ainda que eu sei Vou te esperar Vou te esperar Mesmo quando não Mesmo quando for Ainda que eu sei Me esqueça